A virtual saída de Márcio França, PSB, da disputa pelo governo de São Paulo afunilou a corrida entre Fernando Haddad, PT, que aponta com 34%, e Rodrigo Garcia, PSDB e Tarcísio de Freitas, republicanos ambos com 13%. Brancos e nulos somam 20% e os indecisos 9% nas eleições de 2022 ao Palácio dos Bandeirantes. Os resultados atuais são do Datafolha, que entrevistou 1.806 eleitores de 28 a 30 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais e a pesquisa foi contratada pela Folha de São Paulo registrada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sob o número SP 02523-2022. O Datafolha testou dois cenários, um sem e outro com Márcio França. No bastidor, França disse a aliados que poderá não disputar as eleições deste ano. A posição de França, PSB, é quase totalmente certa tanto para apoiadores como seus adversários no pleito. O arranjo entre PT e PSB, que estão aliados na disputa federal com a chapa Lula da Silva e Geraldo Alckmin, seria o grande motivo. Com isso o palanque unificado agora serve mais aos objetivos do PT, e o ex-governador Márcio França deverá ser postulante ao Senado. Nesta quinta, 30, com a, nova, desistência do apresentador José Luiz da Tena, PSC, que fica fora da disputa pelo Senado, na chapa de Tarcísio de Freitas, então o caminho da disputa ao Senado fica aberto para Márcio França. Na eventual saída de França da disputa ao governo paulista, os entrevistados, eleitores de Márcio França, questionados sobre suas preferências entre os demais concorrentes, mostram seguinte distribuição, 30% por Haddad, 25% por Rodrigo e 20% por Tarcísio. Isso demonstra a eventual migração dos votos do ex-governador. O que mostra uma situação preocupante aos postulantes, pois ao se questionar os entrevistados quanto à definição espontânea em quem votariam, 72% se apresentam indecisos. A tática de Rodrigo Garcia, até o momento, é evitar confronto direto para reduzir eventual rejeição e aguardar um maior enfrentamento somente quando a propaganda na TV iniciar no fim de agosto. Já o voto declarado Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas indica que ambos disputam a mesmo nicho do eleitorado, com pequenas variações no segmento. Rodrigo, PSDB, tem melhor desempenho entre mais ricos, 19% de intenção, 3% dos eleitores, funcionários públicos, 19%, e empresários, 23%, 3% da amostra. Tarcísio, Republicanos, apresenta-se melhor entre homens, 18% de declaração de voto, grupo com 46% da amostra, quem tem ensino superior, 18% num universo de 26% dos eleitores, quem ganha de 5 a 10 salários mínimos, 19%, 9% da amostra, e os mais ricos, 19%, 3% dos paulistas. Ele vai bem também entre empresários, 26%, empatando com Haddad, 28%, no grupo. Entre as mulheres, Tarcísio, ligado a Jair Bolsonaro, tem apenas 9% de intenção de voto demonstrando ser relacionado à maior rejeição de Bolsonaro nesse grupo, que em São Paulo compõe 54% do eleitorado.